Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a melhor maneira de economizar dinheiro viajando. Mano, eu simplesmente passei 7 dias num país que eu não conhecia ninguém anteriormente e eu não paguei nada de acomodação e nada de alimentação. Eu tô aqui no interiorzinho da França, a cidade fica mais ou menos uma hora e meia de Paris, não é muito longe, mas em volta aqui é apenas natureza. Aqui é tipo uma casa de campo barra sítio que uma mulher chamada Clemence, francesa, herdou de um familiar, a pessoa deu pra ela a casa e ela quer fazer algumas melhorias nessa casa. Então ela decidiu começar a pegar pessoas voluntariadas pra poder ajudar na reforma da casa, enquanto isso ela economiza um pouco de dinheiro com a mão de obra e também proporciona uma experiência muito boa pras pessoas e também conhece pessoas diferentes, tipo um brasileiro no meio da casa dela de campo na França, tá ligado? E tudo que eu tive que fazer pra poder ter acomodação durante esses 7 dias e também alimentação foi doar 4 horas do meu dia pra trabalhar aqui, tipo ajudar com coisas gerais, consertos, pintura, coisas bem simples no geral. E dentre essas tarefas eu tive que cortar a grama com um carrinho de cortar grama tipo gigantesco, mano, me senti, sei lá, o Velozes Furiosos do campo, dos cerrados. Mano, foi muito divertido mesmo essa parte, eu tava ouvindo musiquinha, cortando a grama, passeando pela propriedade aqui, foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz. Dominique, say hello to Brazil. Ah, it's camera. It's camera, say hello. Do you want to... No, 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 music is good. Say hello to the camera. Ah, yeah. Ah, me? Yeah. Okay, hello. Hello, Brasil. Merci. Mas infelizmente cortar a grama foi só um dia e foi bem rápido e a coisa que eu mais fiz mesmo foi limpeza, limpeza geral, é tipo passar pano na casa, limpar o banheiro, aspirar, varrer, coisas bem simples mesmo que eu já faço estando na minha casa, só que em vez de fazer na minha casa eu decidi fazer por uma semana no interior da França. Pequeno demais pra tanto ego e quando acabar não se remonta, vida não é lego, por isso eu corro igual o lego lá no compasso de tartaruga. Lebre, eu te vejo lá. Onde não importa seu hype, seu nickname, onde Judas morre antes, é o juízo final. E como eu tinha que trabalhar apenas quatro horas a cada dia, durante esses sete dias, as outras vinte horas que eu tinha dos dias que eu não estava trabalhando, eu aproveitei bastante. E mano, eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei muito tempo à toa aqui. Mas também é óbvio, eu fiz outras coisas, eu li livros, eu assisti filmes, ouvi música, meditei, escrevi alguns roteiros do Livro Estrada, joguei futebol sozinho, enfim, foi uma semana bem proveitosa pra meu descanso. Mas a coisa mais interessante da minha semana foi a minha troca cultural. Isso foi o que mais agregou na minha vida, mano. Sem brincadeira, eu estava num ambiente apenas com franceses, então eu vivi uma cultura francesa durante sete dias. E qual que é o principal elemento de uma cultura? A língua, a fala. Tipo, esse aqui é meu amigo Morgan, ele é francês, ele tá mexendo nessa porta aqui, trabalhando aqui. E vamos fazer um testezinho se eu tô sabendo francês ou não. Oi Morgan, tudo bem? Tudo bem e você? Bem, bem, bem. Enchantei. Enchantei também. Eu posso... Como você chama? Não, você me disse, você me disse, amor. Você quer dizer como você chama? Ok. Você quer dizer o que mais? Eu vou perguntar o nome, qualquer coisa. Ok. Como você chama? Morgan. E você? Eu me chamo Pedro. Por quê? Eu... Não, eu. Eu. Eu sou... Eu sou brasileiro. E você? Eu sou francês. Francês? Sim. Sim. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre o lugar onde eu estou morando durante essa semana. Essa aqui é a entrada e assim que você entra na casa já tem tipo uma varandinha. Essa é a casa que eu estou morando. É a casa que está mais morável, já mais construída. O que me interessa de verdade é essa vista aqui, mano. Inclusive o sol está se pondo. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou nem aí pra televisão. Nem sei se ela funciona. E saindo aqui, a gente já tem tipo um futuro banheiro. Está meio que em reforma, em construção. E eles usam pra guardar materiais e algumas outras coisas da construção. Escada, etc. E saindo aqui dessa varanda, a gente chega na cozinha da casa. Essa não é a cozinha mais moderna que eu já fui na minha vida. Mas isso não importa. Isso não faz a mínima diferença. A geladeira é novinha e funciona muito bem, inclusive. O fogão é ótimo. É antigo, mas funciona bem. E essa cozinha tem todos os utensílios que eu precisei pra cozinhar nessa semana. Tábua, faca, talher, prato, copo. Tudo. Literalmente tudo que precisa. Tudo que tem numa casa normal. Tem aqui. Bom, eu falei no início do vídeo pra vocês que eu não gastei nada com comida. E assim que eu cheguei, me buscaram na estação. E já me levaram no supermercado. Falaram assim, você pode escolher o que você quiser comer nessa semana. Tipo, eles falaram assim, brincando comigo. Ah, só não pega caviar. Tipo, não pega nada caro. E é claro que eu não peguei. Eu peguei coisas simples, tipo frango, salada. Tentei economizar o máximo que eu pude. Peguei coisas essenciais que eu como. Tipo, macarrão, molho, algumas frutas, enfim. Nada de muito especial. Não peguei nem suco, pra vocês terem ideia. Peguei só água. Mas, tipo, aqui já tinha outras coisas também. Inclusive, aqui tem uma máquina de café que foi bem útil na minha semana. Eu usei bastante. Mas essa atitude deles foi massa. De eu poder escolher o que eu quis comer. E nem me vigiaram. Nem, tipo assim, pode pegar o que você quiser. Seja consciente, mas pegue o que quiser comer. E logo, já saindo da cozinha, a gente se depara com mais um quarto. Tá vendo isso aqui? É o quarto do cara que foi embora, do voluntário que foi embora. Ele chamava Morgan. Inclusive, ele me ensinou bastante francês. E ele foi embora. Falou, Morgan. Mas, aqui a gente tem uma escada que leva pro segundo andar. O meu andar. E aqui chegamos no segundo andar. E logo, quando a gente chega, já tem o banheirinho. Inclusive, eu acho que tem alguém dentro. Então, eu não vou mostrar agora. Mas, aqui temos o quarto do outro hóspede. Que tá aqui agora. Chegou hoje. Ele vai morar aqui, bem do lado do meu quarto. E é ali. Bom, o meu quarto não tem nada demais. É apenas um colchãozinho. Ali estão as minhas coisas. Meus caderninhos do Livre Estrada. Minhas coisas de escovar o dente, etc. Eu não me importo nem um pouco de dormir no colchão, pra ser bem sincero. E olha que interessante que eu ganhei, galera. Eles me deram uma gramática francesa, mano. Pra eu poder estudar e tal. Eles viram que eu tive interesse na língua. Então, me deram uma gramática francesa pra eu estudar a língua. Bem legal isso, né? E olha isso que interessante. A minha janela tem controle remoto. Com esse controle remoto aqui, eu consigo abrir a janela em si. Como uma janela normal. É bem demorado, mas abre um dia, né? E com esse outro controle remoto aqui, eu consigo fechar o teto solar da minha janela. Pra eu ficar no escurinho e conseguir dar uma cochilada à tarde. Bom, agora o banheiro liberou. Ele não tá com cheiro muito bom, porque alguém acabou de sair daqui. Mas vou mostrar pra vocês. Primeiro, ele é cheio de espelhos. Tem o bonitão ali. Eu bonitão aqui. Eu bonitão aqui. Opa, eu aqui. Enfim. Muitos espelhos. E eu lavei o banheiro todo hoje. Então, ele tá bem bonitinho. Tá limpinho. A privada tá fedendo, mas tá limpinha. Aqui, o chuveiro é bem bom. Água quentinha e tudo mais. Nada muito diferente de um banheiro normal. Também tem teto solar no banheiro. Isso é diferente. Bom, e aqui na área externa, a gente tem uma mesa boa demais pra fazer comida em família. E sentamos aqui várias vezes pra trocar ideia, comer. E bem do lado da mesa tem uma rede, mano. E olha a vista que essa rede tem. Tipo assim, simplesmente mágico deitar aqui. Ficar meditando, olhando tudo, lendo um livro. Essa rede foi grande companheira minha nessa viagem. Bem aqui do lado desse espaço gourmet que eu acabei de mostrar pra vocês e do balanço, temos um lago. Ele não é muito limpo. Acho que ele não é nem um pouco nadável. Mas é legal ter a presença de um lago. Sei lá, dá uma vibe boa. Apesar de dar bastante mosquito. E saindo aqui da área externa, do lado da casa principal onde eu estava ficando, tem também uma mesa de trabalhos. Ali é o Dominique. E esse é o voluntário novo que chegou hoje. Tem também um espaço verde gigantesco aqui. Não tem nada de especial, mas é bonito. É um espaço verde. Bom, e a casa que está mais reformada hoje em dia é a casa que eu mostrei pra vocês, que é a casa que eu estou ficando. Mas, na verdade, eu acho que a casa principal vai ser essa aqui, por ela ser bem maior, né? Só que as obras nela não começaram ainda. A casa praticamente só tem a estrutura pelo lado de fora e por dentro ela é também um grande armazém. Essa é a casa por dentro, tipo um maquinário. Isso aqui eu acho que é pra fazer cimento. Algumas coisas cobertas com lona. Alguns equipamentos, tipo rastelo, pá, etc. Uma coisa bem importante que eu esqueci de mostrar, fica do lado de fora da casa e é uma churrasqueira, mano. Churrasqueira é uma coisa imprescindível. Fazer um churrasquinho, fazer uma fogueira. Bem bom aqui e fica do lado do espaço gourmet aqui, da área que tem a mesa. Saindo da casa maior zona, que ainda não tem nada construído, nós viemos para a terceira casa e a quarta casa também. Assim como eu estou fazendo um voluntário, a dona desse espaço, ela contratou uma pessoa que não é um voluntário, mas é como se fosse. Ele é um cara mais idoso, mas ele é bastante vivido, ele trabalhou muito tempo da vida dele com obra, ele é escultor, professor de artes, o cara é um livro de história vivo, literalmente. E ele está aqui, ele recebe dinheiro pra estar aqui, ele recebe bem pouco, mas ele é um voluntário remunerado, porque ele não fica só fazendo coisinhas pequenas, ele faz as reformas maiores, mesmo com a idade mais avançada. Ele constrói as coisas, ele que tem as ideias, e ele é bom com isso, e ele está ficando nessa casa aqui atrás, mas a casa oficial dele é esse trailer. Sim, o cara mora no trailer, ele tem acho que 75 anos, mora nesse trailer aí, agora que ele está passando um tempo nessa casa, mas o trailerzinho dele é de 1980, tipo assim, o trailer é mais velho que a minha mãe. Enfim, muito legal essa experiência, e trocar cultura com ele foi uma coisa sensacional. Inclusive, o cara ajudou a reformar as pirâmides do Egito, ele tem escultura dentro da Casa Branca, e tem escultura também em três museus nacionais da França. O cara é literalmente uma lenda, eu não sei como esse cara não é milionário, ou talvez seja, e ele só quer ter uma vida simples. Enfim, uma experiência muito legal e uma troca de cultura muito louca, nunca mais vou esquecer desse cara, Dominique. O cara é brabo. Você tem ideia do que é esse buraco com pedras? A dona desse lugar, ela teve uma ideia que os romanos faziam isso. Eles tinham centros assim, com pedrinhas, e sentavam todos trocando ideia, comendo e etc. E no meio, uma fogueira, mano. Sim, aqui no meio é feito para fazer uma fogueira, e aí você fica com a iluminação da fogueira, conversando com seus amigos e tudo mais. Tipo, é uma ideia genial. Imagina você tomar uma cerveja com seus amigos, com uma fogueira no meio aqui, trocando uma ideia, com uma música, e ao redor, tudo natureza. Sério, foi uma vibe indescritível, trocar ideia com alemães, franceses aqui. Mais uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. E galera, de verdade, foi muito fácil de eu conseguir essa experiência aqui. Vou contar para vocês como eu fiz. Basicamente, eu me inscrevi pela Worldpackers, que é a plataforma que eu estou fazendo trabalho voluntário aqui. Você paga apenas uma anuidade, ou seja, você paga uma vez para todo ano. Você pode usar durante 12 meses para viajar para onde quiser. Então, é um pagamento, e depois você não vai gastar mais com acomodação, enfim. E, inclusive, dessa anuidade, você consegue economizar 10 dólares. 10 dólares hoje em dia é tipo 60 reais. Então, dá uma diferença boa. Só usando o cupom do LIVRE ESTRADA. Só escrever LIVRE ESTRADA. O link está tudo na descrição, nos comentários também está fixado lá. Só você dar uma olhada, clica no nosso link, se inscreve lá, que, tipo, essa é a melhor maneira de viajar. E indescritível todas as experiências que eu tive aqui. E o mais legal, velho, dá para você fazer isso ao redor do mundo inteiro. Eu estou aqui na França fazendo voluntário, mas com a minha anuidade do Worldpackers, eu consigo fazer isso no interior da Tailândia, ou em Londres, numa cidade gigantesca, Nova York, Estados Unidos, qualquer lugar que você quiser. Inclusive, no Brasil, mano. Sabe aquelas férias que você paga um hotel para ir para algum lugar? Você pode não pagar um hotel, e ficar, assim, fazendo um trabalho voluntário na praia do Rio de Janeiro, no Nordeste, ou no interior do Mato Grosso. Enfim, você consegue achar várias opções. Enfim, a Worldpackers é a maneira que eu descobri de viajar o mundo sem ser filho de pai rico, milionário, que paga hotel e etc. O único investimento que você tem que fazer para uma viagem dessas é a passagem. Literalmente. você não paga a estadia, e a maioria dos lugares oferece as três refeições. Esse aqui que eu peguei oferecia as três refeições. Tem alguns lugares que só dá café da manhã, alguns lugares que você só ganha almoço. Enfim, dá uma olhada, pesquisa direitinho, porque cada lugar tem a sua particularidade, cada lugar você vai trabalhar de uma coisa, você pode trabalhar em hostel, você pode trabalhar ensinando línguas para as pessoas ao redor do mundo. Enfim, e por falar em passagem, eu gostaria de indicar para vocês a 193 Viagens. Eles são uma empresa que trabalham muito além do que só com passagem aérea. Também eles conseguem olhar tudo para a viagem de vocês, e eles me fortaleceram muito para vir aqui na França. Eles têm um serviço excelente, o atendimento deles é muito bom. E, mano, muito além de só trabalhar com passagem aérea, igual uma empresa convencional, eles também produzem conteúdos no Instagram de muitas dúvidas que vocês comentam aqui nos nossos vídeos e também no nosso Instagram, perguntando sobre vistos, sobre passagem aérea, sobre imigração, sobre hotéis, sobre seguro viagem. Inclusive, sobre o seguro viagem, se você for inscrito do Livre Estrada e comprar uma passagem com eles, você ganha 50% de desconto no seguro viagem. Então, se for comprar uma passagem, lembra da 193 Viagens, manda mensagem para eles lá, faz o orçamento com eles, o atendimento deles é realmente muito bom e me fortaleceram muito para vir para cá, para a França. Muito obrigado, 193 Viagens! Véi, busque experiência nova na sua vida. O mundo é muito grande para você ficar sempre só no seu bairro ou se você vai viajar, você viajar sempre para o mesmo destino. Essa é uma opção muito boa de viajar e obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo! Galo! É nóis!